E vai dar o meu capacete no ar, né? Ah lá, não falei? Não. Não falei? Agora ele foge. Sou filho da puta. Caralho. Sou filho da puta. Mãe, sai de casa. Vai que eu tô com merda. Vai. Mãe, vamos cercar um balde desse, mãe. Vai, sou filho da puta, Lazarei. Acertou a minha cara, sou filho da puta. Acertou a minha cara. Acertou a minha cara, sou filho. Acertou a minha cara, seu Lazarei. Acertou a minha cara, seu culo da puta. Erga agora, seu modinho. Erga agora. Erga, seu culo da puta. Você vai me matar agora. Erga, seu Lazarei. Você me deu um capacete ou é o Lazarei? Vai bater, amor. Para de filmar. Ele vai bater, amor. Tio, para de filmar. Vai para de filmar. Eu vou até atropelar as areias do caralho